Olá e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e desta vez prometido é devido. Eu disse que a próxima Passadeira Vermelha ia ser totalmente diferente e que íamos comentar-se de uma maneira diferente, sei se é no blog. E disseste a quem? Eu disse às pessoas que estavam lá do outro lado. Calma pessoas, mas foi que ia assim, controladinha, está bem? Por isso, preparem-se, aquilo que vocês só viam no texto ganham agora a vida e vai começar já a seguir. Já a seguir. E estamos de volta, vamos já a começar a cascar, a malhar, no melhorio e também nos homens porque houve... Também nos homens. Exatamente, também nos homens que não são só as mulheres que fazem más figuras ou boas figuras, neste caso, na Passadeira Vermelha. E vamos já começar e vai ser rápido, rápido, rápido. Visto Vitale é ali. Batemos o olho, é o que nos vê à cabeça. Vai ser àquela volta. Vai. E totalmente no desconhecido. Portanto, preparem-se que tudo pode acontecer. Tu vais estar de ir a saber quando eu te conhecer melhor. Essa parte não sei. Genérico do Big Brother. Vamos embora. Está a começar. E começamos com a primeira candidata desta noite, Alicia Vikander, em Louis Vuitton. Pois que ela pode vir no Louis. Ela pode vir até no Vuitton. Mas que não é bom, não é bom. Não vai lá de nenhum. O que é que eu ia dizer sobre isto? Ela é a versão noir da espanhola dos emojis. É a versão noir da espanhola dos emojis. É. Uma pessoa tem que demorar algum tempo para chegar lá, mas creio que apanhei o teu conceito. Ela está em boleros, mas não vai a muito lado. Dá a sensação que a moça veio ainda. O problema desta menina é que ela veio sim em emoji espanhol. Espera, é o carrapito. Não tinha visto ainda. Espera. Então ela tem dois problemas. O primeiro problema. Vamos ao primeiro problema. É que ela veio em emoji espanhola. Bem. Em noir. Em noir. Porque era cerimónia de Oscar. Era mais chique. Tinha que acrescentar um toque de classe. No entanto, a moça da cintura para cima entrou dentro de uma centrifugação de uma máquina de secadora e encolheu. Está XS em cima, XXL em baixo. É Vikander. É Vikander. Problema número um. Problema número dois. É o carrapito conjugado com o colar. Colar, que por sua vez não tem nada a ver com o resto do vestido. Não. Agora falas nisso. Nada zero, zero, zero. Eu tinha umas sandálias daquelas também com a tia em 1999. Ia ao conventual aqui em Setúbal e fazia. E era o auge. Pois é, eu não te conhecia. Está tudo bem. Next. Nós estamos a olhar para baixo porque é lá em baixo que está-se a passar tudo. Temos não um, não dois, mas vários problemas com esta senhora. Como é que se chama esta senhora? Ava Duverney. E está em AXI Studio. Ela achou que se encontrou no estúdio. Mas temos, é assim, temos um cinza azulado. Repara lá atrás. Portanto, temos um padrão. Ah, o padrão. A estatueta, o triângulo. Sim, sim, sim. Que faz ali, não é? Portanto, de cenário. De cenário. Para a fotografia. É exatamente o mesmo tom aqui da menina Ava. Ela recebeu o e-mail da organização a dizer. Vai tudo em cinza azulado. Amigas, é assim, a peçadeira é vermelha, mas atrás é tudo em cinzentos. Arranjam-se. É, vai dar. As pessoas têm que ter atenção ao que está por trás sempre. Muita atenção. Muita atenção ao que está por trás. Esta senhora foi misturada com o cenário, mas foi em colcha. Esta é a colcha da minha tia. Vamos a fazer desaparecer a Ava. Vamos embora. Mamas. Blanca-blanco. Que é, por si só, uma redundância, não é, senhora? Toda ela. Toda ela. Toda ela é redundante. Por onde começar, Mariana? É assim, a cor. Na verdade, dois tons. Ela escolhe dois tons. São o cortinado da sala. Daquelas salas dos anos 90, atendem para o 2000. Já quase a chegar ao 2000. Em que a senhora decidia, ai, vou dar um toque de nobreza à minha sala. Ai, ai, como se fosse aristocrata. E dava nisto. É verdade. Dava aqueles rebusteiros pesados. Exatamente. Verdes em cornucópias. E depois sobrava tecido e fazia-se almofadas. Mas, quiçá, dava para a casa da sogra fazer aquele chorizo para evitar que o frio batesse. O problema é que ali também sobrou tecido. E ela, em vez de fazer umas almofadinhas, botou aqui no ombro, no Jurassic Park. Há uma cena muito conhecida, quase no final, daquele do tufo. E o toque é o cinto. É aquele cinto que também deu a lineira 2000, que era um misto de, ai, que as calças estão um pouco largas, com, ai, quer ser tendência. Mas não era. E não foi este vestido. E esta senhora, a Blanca, está negra. Vai para o lado dela. Ui, ui, ui. Uma palavra para ti. Brilharsan, em Oscar de la Renta. Não, em Disney. Ah é? Então. É Úrsula. Terá sua aparência, seu belo rosto, e não subestime a importância da linguagem do corpo. É mesmo a Úrsula da Pequena Sereia, porque o cabelo ainda saiu do mar. Toda a expressão, aqui no mar. Aqui no mar. Mas é um pouco mais. Aqui no mar. Olha. Charlize Theron. Ui. Em Dior. Aquela história toda, que é um pouco inevitável ressaltar, que é a Charlize é sempre Charlize, há umas aqui. Há uma reticência aqui. Porque é assim, a Charlize samba na cara das outras, chama as outras por tu. É o chamado, a Charlize chega chegando. Eu não faço ideia se é da imagem que nós estamos a ver, ou se este metalizado tem assim um genessei quadro verde. É aquele metalizado quando bate a luz. Ah, não me diz, é como aqueles fatos dos noivos. Tem coisas assim. Que nós estamos a olhar de uma maneira, vemos preto, ora estamos a olhar, vemos silver. É. É o fato do noivo, que é tipo o quadro do Cristo na casa da avó. Penso que o vestido está claramente dois tamanhos acima do que ela deveria usar. Não será um problema do ângulo. Coitada, a rapariga só conseguiu apanhar o avião lá das Austrálias. Pode ser. Para cá, poucos dias, a costureira coitada estava com muito serviço e não deu para apertar o resto do vestido. Mas pergunta para queijinho. Queijinho brie, da outra. Da outra ainda. Da outra, que esta não comeu, ela ainda está com um ar de quem não foi à beza do bofete. Se tivesse um good fitting, salvava o look? Continuamos com a duvida porque eu ia chegar à segunda parte, que é para além do fitting, acho que este modelo de vestido não é propriamente o que eu mais gosto. Porque ela já vestiu tanta coisa bonita, com decote em V, que isto para mim... Ou seja, não te assenta bem. Não, em lado nenhum. Pronto, é um 50-50. Sim, não está nem nas piores, nem nas melhores. Olha, nem fá, nem fu. Ui. A Chrissy Tigan em Zuhair Moura. Posso já, assim, revelar... Vai, diz, deixa cá para fora. Vou deitar cá para fora. Deixa cá para fora tudo. Já estou um bocadinho farta da Chrissy. Então, conta tudo. Estou um bocado farta desta moça. Queres de abafar? Eu não gosto nada de ser assim cabra odiosa. Não gosto de dizer, ai, não sei o que. Eu não gosto da moça. A moça até é engraçada. E até nas coisas que vai dizendo nas redes sociais e parece que ela manda umas piadinhas. E é agradável. É uma moça agradável. É uma moça agradável. É uma moça agradável. Uma moça que sabe o que dizer. Sabe estar. E também sabe aparecer. Ela tem cumprido. O que é que serve? O que é que serve? É mais do mesmo. Pois, às tantas, já é muita racha, não é? Já é sempre a perna de fora. É um, no fundo, um... O que aconteceu com a Cíntia? Ora, peraí, eu vou explicar a minha teoria. Houve um e-mail a circular... Eu não sei. Com o endereço dos Oscars, que dizia assim, amigas, o último grito da moda é serem sustentáveis ecologicamente. Portanto, poupem. Estas miúdas foram todas de... Os restos dos tecidos que fizeram, os cortinados... Ah, só se foi por aí. Que fizeram as coças, que fizeram tudo. Fizeram ser sustentáveis, porém, não foram lá muito fashionistas. Porque é assim, esta senhora foi... Pelas flores e pelo padrão. Eu não falo sobre esta Cíntia. Porque para mim nem chega a cortinado. Isto era panos do chão do Luís XV. Aí! Este foi, para mim, um dos grandes flops da noite. Não é pessoal? Dakota, desculpa amiga, mas isto não é pessoal. Mas vou dizer o que eu tenho a dizer. Diz lá. Acho que a Dakota foi assim, já que eu não levo uma estatueta, eu própria vou de estatueta. Ela encarnou o próprio do Oscar. Mas, no entanto, tem a concha de Vénus. Para mim, aquilo é um leque que descaiu na zona do baixo ventre. Porque nunca se sabe se é uma da cerimónia e a pessoa não pode ter, olha... Ai, aquilo é que levantava-se. Vai puxar a braça ao peixe. Fez. Há mais três situações para mim. O que é que ela fez? Chumaços. Pior, que a minha é só lá a pieça da resistência. Ou seja, a cereja no topo do bolo. Qual é? Mais? É o cabelo. Sabes quando é que eu fazia uma coisa precisa com isto? Mas ficava melhor. O quê? Quando saía das aulas de educação física e não queria aprender. Queria dar só aquela coisa do... Ah, vou só tirar aqui o cabelo da frente dos olhos. Mas eu vou dizer o que é que aconteceu. A hairdresser da Antorras, todas delas, das beautifies. Coitada, comeu o marisco na noite anterior. Aquilo deu-lhe para o torto. Coitadinha, não conseguiu comparecer no local certa à hora certa. Coitada, ficou sem cabareira. A limusina buzinara e ela pensava assim... E agora? E agora? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Ai, 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 já sei. Tenho aqui dois leixinhos. Puma. Puma. E pronto, e foi assim. Há uma coisa aqui na Ema que se destaca... Não, não. Isto está livre de ironias. Se destaca a milhas, que é o tom do cabelo. Muito bonito. Ficou-lhe bem. Agora? Uma maminha no Algarve e outra em Castelo Branco. Estava em homenagem a Portugal. E ninguém sabia. Só nós. A pessoa fica depois só vidrada naquela situação. Ela cumpriu duas coisas fundamentais em tendência, penso eu, daquilo que eu li por aí. Sem ser conhaçã, mas eu vou dizer. É o clíveres brutal. A zona daqui do centro da petecharia tem que se mostrar. E é a textura do tecido. Diz que dá-lhe nas rendas. Disseram, Ema, estava a ter rendas. Dá-lhe na renda, dá-lhe, 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 dá-lhe. A renda da parte de cima é diferente da renda da parte de baixo. Ah, tu consegues ver isso? E isso é que é o problema. Pronto. Se cabe-se-á, dou um óculos para fazer esta rubrica. Hashtag 2018. Estás lá. Está quase. Ema Stone, em Givaxi, agora por favor, coloquem aqui o som angelical das portas do Heaven a abrirem-se. O que é que há a dizer sobre esta mulher? Nada, nada. Esta é a minha queridinha, é a minha paixão. Olha, Ema, vem cá à casa. Ainda bem que me convidaste. Que eu vou estar ao contraponto. Continua a não-me satisfazer em pleno. Continua-se chamando-me assim porque eu tenho alguma antipatia com a postura de Ema. Alguém disse a Ema, tu és muita boa e a Ema acreditou. Eu acho que ela agora tem aquela pose do não me vou esforçar. Isso irrita-me nas pessoas. Não, desculpa. Ih, se irrita-me aquela coisa do effortless. Para mim é effortless, eu não tenho que fazer nada e não sei o quê. Já te acalmaste? Isso é uma questão pessoal que tu tens com a Ema, resolves depois. Está bem. De todas as que seja um look effortless, a senhora veio impacavelmente a tudo pensar. Mas eu entrego os pontos. O look é maravilhoso, o vestido é lindo de morrer, é um Charleston Hollywood glamour vintage cenas. Ah, é preciso dizer as coisas com infantes? O cabelo também está lindo, a maquilhagem está maravilhosa, os brinques eram lindos e maravilhosos que eu também já os via ao pormenor. Olha, Ema, vem. Pronto, se ela te quer adotar, estás à vontade para vir. Ah, é o Felicity Jones. A zona da cintura, é assim, ela quis fazer um ballerina touch, não é? A outra, coitada, o problema da cabeleireira que teve um desarranjo intestinal contra o meu balisco na noite anterior. Esta, aconteceu uma coisa. O que é que aconteceu? Aconteceu com a costureira dela, coitadita. Só teve também que fazer um fitting. E, no dia em que ia para passar a ferro o vestido dela, Por que é que elas cruzam assim os pés desta maneira? Parece quase aqueles pés das árvores de Natal, cuja montagem não corre bem. E depois nós já estamos a meio por as fitas e as luzes e tudo, e alguém diz assim, Essa é a velha, vai cair! O que é que aconteceu? A costureira destruiu o vestido que realmente ela ia levar. E isto foi a duas horas dela vir para aqui para os Oscars. Ela, que estava em casa da prima a arranjar-se, levou o quê? Levou o vestido da sobrinha que ia fazer uma performance de balé. A sobrinha tem mais 5 quilos do que ela. Então foi uma infelicity que lhe aconteceu à Jones. Desculpem. Infelicity. Hellberry. Hellberry in Versace. Ora bem, este vestido... Ligai o defumador. Põe a queimar qualquer coisa, incensos, que é para uma pessoa se acalamarem em condições, porque quer dizer, está a mandar, está a mandar. Este foi um dos vestidos mais comentados e adorados da Passadora Vermelha. Eu não quero cá saber das pessoas, estou destroçada. É assim, o vestido propriamente dito não é feio. E acho que você senta na perfeição também, este também tem um corpo assim, descomunal. Deixa-me mijar umas. Não se consegue. Deixa-me mijar. Sem antes mesmo irmos ao vestido. Quem foi? Diz, diz. É que eu já sei o que é que tu vais dizer, esse é que é o problema. Não é possível. Meus amigos, estamos aqui reunidos. Não é possível irmos ao vestido. Quando? Quando cai em cima, se passa uma fuga do carnaval, se sempre é-se, de um palhaço que esqueceu de tingir a cabeleira, quer dizer... Em vez de ligar para o alço xeredo, é o que o meu pai diria. Peru. Xeredo, tem um cuco que mete medo. Em vez de ligar para a equipa do alço xeredo para lhe arranjarem uma peruca em condições, quase a caracterizarem para uma cara não mais estranha, não. Uma cara não mais estranha, Tina Turner. Private Dancer. A Dancer for Money. Isabel Juppert. Em Armani Privy. Quem sou eu? Quem sou eu? Alguém na casa de segredos. Não, não. Uma foca? Não. Tu consegues. Nicole. A Nicole, a Nicole, descoberta-se assim. Deu uma chapada de luva branca, luva branca de luva branca. Mesdami. Mesdami. Estou aqui rebelde de jet lag. Chegou com o seu sotaque francês, ainda em jet lag e fez aquele effortless das francesas. Mete um nojinho até. As europeias têm uma randa de uma classe. E não é verdade. Eu sou francesa. Eu posso. Eu posso. Eu posso. E destruo-vos a todas. Hashtag te vesti-me também. E podia ter levado o Oscar. Jamie Dornan. Jamie Dornan. É o senhor das chibatas que não chega a usar. Coitado. Dei sei. Ele não chega a usar a chibata porque ele está a servir à mesa. Não. E porque a outra veio vestida com a concha à frente. Exatamente. Perdiu logo tudo. Perdiu logo tudo. Ele olhou para aquilo. Pois. Pois. Já veio com o cinto de castidade. Ai, a Janelle Monée nela e sabe. Ai, ela e sabe. Eu vou dizer uma coisa que pode ser polémica. Rufos. Janelle Monée pode vir de instalação e ninguém tem o direito de dizer nada negativo. Estás a ver? Ela é uma sota iniciosa. Uma constelação vomitou para cima dela. Mas ela pode vir. Disseste tudo. Uma constelação. Que filme é que ela fez? Que tem a ver com constelações? Hidden Figures. Hidden Figures. A mulher diz que botava das matemáticas e engenheirísticas para que os seres humanos fossem lá para cima. A mulher faz o quê? Homenagem ao seu próprio filme. Porquê é que a Janelle Monée já pode arriscar e vir a avant-garde e vir uma instalação que mal se consegue sentar na cadeira do Oscar? Porque ela construiu essa imagem artisticamente. Não, mas há um limite. Mas o que é que tem com o modo? Explica-me lá. É os pendentes aqui de lado, na zona da saia. O que é que é aquilo? Parece que é a Isabel II em versão avant-garde. Não, não. Tem a ver mesmo com as órbitas. É um anel de Saturno. Tem a ver, também é uma mensagem ecológica. É o lixo. É o lixo que está acumulado nos anéis de Saturno. Está muito lixo. Está muito lixo. Está muito lixo. Dou-lhe mais de 50%. Se calhar uns 70%. Eu só te dou os 20% dos 70% dela. Com, pela, com... Ela não podia entrar nas Hidden Figures. Corta. Vou só somar isto para vocês. Ok. Muito bem agora. 760. 300, 300. 26. 53. Liga-me. 20% dou-te só maquilhagem. Está en point. O cabelo está en point. E o aplico na cabeça eu também gosto muito. Resulta bem. Não sejas assim, vá. Foi o lado lunar da pequena. Jessica Bilt. Esta mulher arrasou tudo ontem na passadeira vermelha. Eu lamento, mas foi uma das minhas preferidas. Tudo. O vestido é colante. Ela pode ter um corpo brutalíssimo. Os dourados. Este dourado é bom. Atenção da cota. A gargantilha mata. Adoro. A gargantilha é ali um toque tribal. O cabelo está espetacular. Vá, vá, vum. E foi vacuum cleaner na passadeira vermelha. Varreu tudo. A Leslie Mann é um suspiro humano em ácidos. O Zeque posou a caneta em cima da mesa. Antes de acabar. Borra a pintura. É verdade. Michelle Williams. Eu espero, sinceramente, que a Michelle seja obrigada por um contrato. Traço, contrato. Aparecer publicamente com este visual quem está a enfrentar problemas na vida. Ela acha que ela não está feliz. Este look de mulher que de cabelo curtinho e para a frente é e leve não está a sentar bem à Michelle. Pronto. O que também eu acho que não está a sentar muito nela é o vestido. Exatamente porque acho que está bastantes números acima. Não percebo esta proporção da saia com a parte de cima. Temos novamente, novamente, um problema de fitting. É no decote que é demasiado profundo para uma saia depois que não tem a proporção certa para o decote. Não sentes isso? Sim. Vamos embora, passar para a frente. Quantos pontos? Nem levantamos a placa. Pronto, outra. Nós aqui discordamos. Bastante. Eu acho que a Naomi Harris, coitadita, sofre do mesmo mal que as outras, não é? Não recebeu o tal convite em que dizia lá que era fato de gala com o vestido até aos pés. O vestido é demasiado curto para uma gala passadeira vermelha nos Oscars. São os Oscars. Portanto, amigas, vamos lá simponizar, está bem? E depois, acho que o vestido é... Eba, vou comprar aqui uns trocos, que isto não está lá muito bem e vou ao site de ASUS e comprei este vestido por R$59,90. Estás a ser muito raros com a Naomi, Zinha. Ela quis, foi ser ousada, porque ela cumpre o até aos pés com a cauda. Está giro, está giro. Tal como o sapato, não bate a bota com a paradigota. Nicole Kidman. Quem sou eu? Eu acho que ela estava-se a apagar e esmorecer nas últimas aparições do Passadeira Vermelha. Concordo. Chegava às vezes a quase esbardalhar. E olha que é muito difícil, uma pessoa com a tonalidade da pele dela se afarte com um vestido destes. É verdade. Mas a miúda se a fosse. Muito bem. E você que é essa? Octavia Spencer in Marquetza. Gosto muito da parte de cima. Resulta bem aquele emoldurar os ombros, mas depois as falripas das penuzes cá em baixo dão-lhe mais volume. Não, exatamente. E não é isto. Já foi. Já passou esta tendência. Foi há cinco Passadeiras Vermelhas atrás. Não os brandulhas também. Não, não. Quer dizer... Mas eu queria que ela brilhasse ainda mais, que eu goste dela. Pharrell Williams. Ai meu Deus do céu, Pharrell, o que é que tu queres fazer à tua vida? Vou-te dizer mais. Pharrell recebeu o mesmo e-mail que deram à outra, que vinha de emoji da espanhola. Ah sim. E ele é o seu partenero das touradas. Pode ser. Porque ele veio em toureiro, no ar. Eu acho que ele mergulhou no caldeirão do... tem que ser sempre um gajo diferente. Ora é um chapéu estrambólico ou é... vou ter que dar um colar a seguir ao laço, porque não chega ao laço. Eu tenho que sempre dar mais. Mais, mais. Se calhar é um complexo, o que ele tem de menos quer dar de mais. Mas às vezes o mais fica menos. A Ruth nega em Valentino. Há um historial das passadeiras vermelhas e desta atriz relativamente também a este estilista, mas também às tendências vintage e ela tem sempre este look. E é por ela ter sempre este look que eu te digo que nela funciona, porque ela decidiu escolher este look para todas as passadeiras vermelhas e ter sempre este ar. Portanto, eu acho que super combina com ela e só funciona porque é nela. Pronto. Ponto final parágrafo. Não lhe vou dar nenhuma nega. Ryan Gosling. Ele também foi um dos modelitos mais comentados da noite. Ele enganou-se, porque ele achava que era, nesta cerimónia dos Oscars, que o Matt Damon estava nomeado para aquele filme do pianista. Ah, e então ele veio em... E ele veio em homenagem, só que eles eram só alguns anos. Olha, foi um tiro ao lado. As pessoas dizem que está feia, que não vai bem, o cabelo parece um rabinho de porco. É uma explosão floral que aconteceu ali num vestido que é fluido. Onde estão as flores? As flores estão ali, mulher. Não estás a ver as flores? Não, não tenho. Não acho que propriamente este padrão seja uma coisa que lhe favoreça. Ah, não devia ter ido. Mas é assim, o toque do cinto. E o cinto para mim é que aqui me dá aqui... Eu insisto. Dá-me aqui um refluxo. Às vezes é preciso saber não estar. Marcar pela ausência. Mas, se querem ir... Escala. Não vão... Ainda tens tempo. Sai de aí. Não vai. Mas se querem ir, não vão com o cinto da amiga que vos empestou o cinto numa hora de aperto... Não sequer pensem nisso. Não saiam de casa. Porque mais uma vez, é um vestido que se calhar estava a largar demais e ela pôs o cinto da amiga. Para dizer assim... Ah, pá daí o cinto da... Ela não... Disse. Não é preciso. Disse. E pôs o cinto da outra e foi assim. Vai, pede para ir à casa de banho e depois não voltes. Sofia Carson. E Monique. Então, isto é uma homenagem às vinhas do Douro. Que é assim a escarpa. Eu acho que é que é que trocaram. Esta é que veio para o Noivo e a outra é que veio neste... Enganaram-se. Ela não... Não havia nenhum senhor do registro para fazer a cerimónial e... Pumba. Vou-te a dizer assim. Badum. Badum. Batatum. Tutum. Pum. Pum. Esta foi a banda sonora que ecoou quando a Taraji entrou na passeira vermelha. Os tambores começaram... Pum. 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 E ela entrou e disse assim... Amigas, é assim que se faz uma passeira vermelha. Perceba? Sacudidela. Sacudidela. A Taraji chegou. Olha. E arrasou. Ela não anda. Ela às vezes vila. Ela é top e capa de revista. Pumba. E assim logo de seguida vem a minha preferida da noite também. Também é tua? Também. E eu dizer... Esta senhora leva o galardão da top of the top de todas. De todas. Vai lá e diz assim... Saiam da frente, saiam da frente. Querem vestidas com uma passeira vermelha? É assim. A questão aqui é... Há vestidos tão bons quanto, mas não há pessoas a quem o vestido cai tão bem quanto. Pumas. Vestido cai perfeitamente. Ela está linda e maravilhosa. Há aquela questão que está na moda de dizer que é o empodera. O vestido empodera. É. Assim o A. É um empoderamento daqui até... Não é que ela precisa ser empoderada. No entanto... É muito poder. A cor do vestido, a maquilhagem, o cabelo... Foi a noite dela. A Viola teve a sua noite. A Viola diz que tem um vestido do vencedor. E foi com a música que acabámos todo este segmento de grande comentário à passadeira vermelha dos Oscars. Grande mais ou menos, né? Até porque isto foi um pouco morno. Sim, sim, sim. Foi um leitinho com bolachas. É verdade. Este ano... Não foi um cálice de um escatel roxo. Nem foi muito, muito. Nem foi pouco, pouco. E se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de avaliar de dar um like. Deem tudo. Deem tudo que puderem. E também comentar aqui em baixo e dizer também qual foi o vosso vestido preferido e qual foi aquilo que vocês não gostaram mesmo e acharam que estava horroroso. Queremos ver o ranking todo aqui em baixo. E... E... Escrevam o canal, porque já sabem, quem está inscrito recebe sempre conteúdos. Antes de só a gente, tipo em primeiros. Carreguem nesse palãozinho aí em baixo e vão ter sempre notificações sempre que eu postar um vídeo aqui no canal. Nós vemos no próximo vídeo. Até lá. Bye. Beijinho nos vossos corações e olha... Pum, 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 pum. As escadelas apressadas, completem. Josh Dallas. Josh Dallas. Como um microfone foi lá por aí. Ahahahah.